Fundamentos. Servir a fundação pública. Proteger os inocentes. Defender a lei. Robocop. Justiça perversa. Delta City. Versão brasileira Centauron. Eu sou Ashby Sam John Smith. E eu sou PJ Flinders. E essa é a Medianet. Notícia principal. O terrorista conhecido apenas como Bone Machine atacou de novo ontem à noite, dizimando um projeto habitacional de baixa renda. Feridos não foram reportados, embora os prejuízos sejam estimados em 17 milhões de dólares. A porta-voz da Security Concept, Sarah Cable, comentou o seguinte. As ações de um criminoso solitário não são indicativas da situação de Delta City como um todo. Hoje, a segurança de Delta City revelou sua nova e revolucionária política de fatalidade zero, que proíbe o uso de força letal na prisão de suspeitos. Os criminosos reagem com força letal apenas quando se sentem ameaçados. Se a polícia não os provocar, eles não agirão dessa forma. Os que apoiam dizem que estão confiantes de que a nova lei vai assegurar que Delta City permaneça o lugar mais seguro da Terra. E outra notícia. Adivinhem quem completou 10 anos hoje? Sim, o Robocop. O defensor de Delta City marcou o seu décimo ano de operação esta manhã com uma grande comemoração, patrocinada pela Omniconsumary Products OCP. O ciborgue defensor da lei preferido de Delta City ou Robocop vai às ruas deste carnaval de massacres com imagens captadas ao vivo. São as melhores imagens já gravadas. Protejam-se, infratores, porque o defensor da lei age severamente quanto os nofeitores em toda a cidade. Esta letal agitação encontra-se à venda exclusivamente para você, cidadão de Delta City, na Entre Entendimentos da OCP. Adquira a história do homem de aço lidando com as coisas à sua maneira. Chocante, estimulante e divertido. Adquira ainda hoje os melhores momentos de Robocop. Feliz aniversário, Robo, e obrigada por fazer de Delta City o lugar mais seguro da Terra. Chelsea sob ataque e pressão. Atenção! Atenção! Meu nome é Sandra Smile e estou preparada para negociar. Uma maior escala de violência não é necessária neste momento. Como devido a representante da Divisão de Assuntos Legais da Unicônsuco, estou autorizada a considerar quaisquer estes gestos que possam fazer. Eu não tenho tempo para jogar com essa fora! Na palma, Joe! Fala fora e mostre para ele que nós somos sérios! Segura-me. Corre! Nós não negociamos, nós detonamos! Nós queremos chegar a uma solução pacífica e estamos preparados para negociar com uma estratégia de saída mutuamente favorável para você e seus companheiros. Traga os jornalistas aqui agora, para que eles possam mostrar ao mundo o apavorante poder da bomba! Vamos atirar nele. Isso seria uma grave violação da política da OCP. E não vai acontecer durante o mil turno. Eu não tenho declarações a fazer! Não há repórteres aqui! Esta não é a sua área. Não há medo no mundo! Nossa revolução não é percadena! Mas quem o senhor pensa que é? Aqui é o comandante John T. Cable, na segurança de Delta City. Tem dois minutos para fazer suas exigências. Eu não tenho exigências a fazer! Olha aqui, senhor. Qual o seu nome? Sandra. Gostaria que eu a pusesse para fora? Desculpem aqui, seus babacas! Quero uma equipe de ataque na porta da frente com granadas flashbang em 30 segundos. Um esquadrão de reforço e novas armas. Sendo a minha equipe de noticiário imediatamente! Tem problemas com ordens? Não, senhor. Acontece que... O quê? É OCP, senhor. Eles suspenderam a munição letal. O quê? Aqui não é Los Angeles, senhor. Temos normas. Cale-se, sede! Estamos preparados para... O que vocês têm? Temos spray de pimenta, senhor. Dê a nossa ação! Spray de pimenta? E dá boa. Acho que o Carson tem algumas balas de borragem. Estão ouvindo! Nitro! Sim, senhor! Cable, tem muito o que aprender. É assim que as coisas são feitas em Delta C. Essa é a nossa luta! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar! Agora chega! Eu vou acabar! Eu vou acabar! Está com problemas? Identificado. Nada que eu não possa resolver. Identificado. Não preciso de uma máquina para fazer o trabalho de um policial. Avasse, seus homens. Policial! Eu não quero violência desnecessária lá dentro! Ei, robô! Você não é de nada! Policial, nada de violência desnecessária! Só porque tem munição não significa que pode usá-la. Atenção para as atividades. É uma ordem à central. Estraçado. Vamos mandar alguém para negociar. Atenção, você está preso. Jogue suas armas e regras. Não precisa mais de mim, senhor. Na verdade, não precisa de nenhum de nós. Espere. Esqueça-me. Você está agindo mal. Pode ser bem. Você não é da imprensa. Mandei trazer os repórteres para que o mundo todo possa ver o impressionante poder do Grupo da Bomba. Parados! Todos parados! Por favor, evacuem o recinto, imediatamente. Assim, vamos. Depressa! Depressa! Ei! Voltem aqui! Onde é que vocês estão? Parado aí, cara. Saco! Atenção, unidade solicitando o reforço da praça. Vem. Vocês a intervenir de questões políciais. Larguem suas armas e, por favor, identifique-se. Identifique-se com você, homem de lata. Ahahahah! Prepare-se para morrer! Ahahahah! Ahahahah! Cuidado! Ahahahah! Ahahahah! Atenção, vocês aí dentro. Nós queremos chegar a uma solução pacífica. E estamos preparados para negociar uma estratégia de saída com todos os amigos favoritos para você e os meus associados. Não precisa levantar. Eu sei onde é a saída. Vamos lá. Você está bem? Vamos lá. Você está preso. Você verifica lá. Senhor, encontramos o Robocop. Sistema paralisado. Ei, você está aí? O que está preparado para fazer? Sede da corporação OCP. Delta City, o lugar mais seguro da Terra. A OCP está na vanguarda desta nova era de prosperidade. Desde os sapatos dos seus pés. Ao carro na sua garagem. Até a casa onde mora. A comida de sua mesa. Se você tem isso, é devido à OCP. Esta empresa está à beira de um completo colapso financeiro. A privatização de Delta City está a mais de 700 bilhões de dólares acima do orçamento. O que faz de nós o único proprietário da única maior mina de dinheiro da história. Tivemos um decréscimo de 30% na confiança dos acionistas e aumento da concorrência no exterior. Sem uma ação imediata e decisiva, os dias desta corporação estão contados. O que eu quero? São soluções. Isso significa novas ideias. Bom, o que temos? Acho que eu já devia ter esperado isso. E os nossos executivos nível júnior? Sr. Damien? Posso, senhora? Sim, por favor. Nós negociamos com muitos bens de consumo aqui na OCP. Brinquedos infantis, novos programas de entretenimento, viagens espaciais, acessórios, termonucleares intercontinentais. Mas a informática é a verdadeira commodity do século XXI, como nossa estimada presidente mencionou. O bloco asiático investiu substanciais recursos em novas tecnologias. Seus avanços no campo da cibernética e inteligência artificial foram astronômicos e, francamente, a OCP foi ficando para trás. A essa altura, a única coisa que poderia salvar essa grande corporação é um pouco de intervenção divina. Sentient Artificial Intelligence Neurometry Terminums. Sent. Desenvolvido por mim e pela minha equipe aqui na divisão de novas tecnologias da OCP. É o caminho do futuro. Bom, se assistirem o vídeo, vocês verão o potencial de lucros do projeto SENT e o benefício financeiro para a OCP. Imaginem as possibilidades. Um computador capaz de pensar sozinho. Um computador capaz de não apenas automatizar as atividades do dia a dia deste prédio, mas um que monitora as pessoas trabalhando dentro do prédio. Um computador que possamos controlar. E depois de um bem-sucedido teste feito aqui na OCP, nós podemos expandir o prestígio do SENT lá fora. Podemos ter o controle direto de Delta City e de seus cidadãos na ponta dos nossos dedos. Uma cidade toda, sob um único teto. Todos os ovos num só cesto. Modernização. Crescente eficiência e controle. Uma coisa que a Security Concept poderia aproveitar. A Security Concept lida com realidade sólida e não ideias impraticáveis, como uma caixa mágica que vai resolver todos os nossos problemas. A OCP não tem interesse em ideias abstratas, Sr. Damien. Isto está longe de ser abstrato, SENT. Eu tenho um protótipo do sistema SENT em operação no laboratório de pesquisa em desenvolvimento. Foi construído com componentes atualmente existentes, então não se requer uma nova e custosa construção. Com modesto comprometimento de recursos, nós poderíamos estar prontos para testar o SENT neste prédio em... em dez dias. Obrigado. Que coisa. Muito bem, Sr. Damien. Será atendido. Mas eu quero ter resultados. E rápido. Pois a senhora os terá. É uma promessa. Agora falemos de novos negócios. Vamos rever nossa posição com a Medianete. Engula essa. Desculpe. Delegacia de polícia. Eu tive que fazer uma montagem de alguns dos seus componentes existentes. E você poderá achar que está um pouco frágil. As peças de reposição que pedi estão com pedidos em carteira. E não deverão chegar até umas duas ou três semanas. Algumas delas nem são mais fabricadas. Estou um pouco atordoado. Estou um pouco atordoado. Melancolia de aniversário? Só estou pensando. Este é um hábito perigoso. Por que faz isso? O que? Cuida de mim. Alguém tem que cuidar. Não tem família. Muitos deles morreram. E os que não morreram já não me importam muito. Quer saber a verdade? Aqui eu sinto muita paz. É quieto. Antes, isso era tudo. O que podiam fazer. Mas agora... Eu me sinto... Um objeto? Logo que eles me fizeram... Quando me trouxeram de volta... Achei que... Que era por algum motivo. Acredite em mim. Era. Eu morava lá em Cadillac Heights. Era uma zona de guerra antes de você aparecer. Me referi... A um sentido maior. Mas eu não tinha percebido que era filósofo. Apenas. Roblin! Sorria, Edwin. Sorria. Nós conseguimos. Isso é ótimo! Como os convenceu? Eles estavam praticamente implorando por isso, Ed. Praticamente implorando. Ah, então eu vou retomar o cronograma e em seis meses eu... Dez dias. O quê? Precisaremos de total automação do prédio em dez dias. Isso não é possível. Eu confio totalmente em você, Ed. Daniel, mesmo que eu tivesse o pessoal que você me prometeu o que eu não tenho, eu ainda precisaria terminar a rede neural. Sabe qual é o seu problema, Ed? Você é negativo demais. Você tem que pensar positivamente. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso. Você vai fazer isso. É isso que quero dizer. O que é isso? Eu estou ensinando. O que é um jogo? A pensar em três dimensões. O quê? 3D? É, Damien, 3D. Olha, não se pode programar a rede neural como um computador. Ele tem que aprender o potencial biótico... Ed, há quanto tempo nos conhecemos? Dez anos? Doze. Eu não cuidei sempre de você. Eu fundei a Law Technology para você, Ed. É. E depois vendeu para a OCP. Para que você tivesse acesso aos recursos que precisava. Ah, tá. Você também disse que eu não trabalharia mais em um porão. Viu? Lá vem você de novo. Não percebe que esta é a sua passagem para fora do porão? Ah, Damien. Me mantenha informado. Não, mas... É isso, Ed? Sim, é isso. Damien! Então esse supercomputador vai fazer o quê? Segurar para mim enquanto faça xixi? Daqui a um mês, a OCP inteira trabalhará para mim. Faz sentido. É claro que faz sentido. Emoções políticas, ambições pessoais... Atenção, Toner. Isso embaraça o julgamento. E um mau julgamento leva a mais decisões. Se não há emoções, não há erros. Não há erros. Eu tenho dito isso há anos. Mas aqueles velhos idiotas não querem me ouvir. Bom, eles mantêm o status atual. Sim, o status atual. Aqui é a aldeia. Mau julgamento sempre leva a más decisões. Anda, depressa. Você é novo? É, acabei de me informar. Programa de treinamento de executivos. É bom tê-lo a bordo. Obrigado. Qual é o seu nome? É Murphy. James Murphy. Não precisa. Tudo bem. Confidencial. Há dois tipos de pessoas. As que escutam e as que esperam para falar. Cuidado com novos aliados e novos inimigos. Um amigo. Rastear a origem da mensagem. Procurando. A origem desconhecida. Não há repouso para os perversos. E os bons não precisam. O que você acha do seu novo cargo? É uma luta. Como tudo mais, é muita responsabilidade. Me permite? Sarah Cable, autorização verificada. Ser sócio tem seus privilégios. Descendo. Prefiro pensar que as recompensas são merecidas. Eu trabalho duro. Me comporto bem. E só isso te levou como um foguete ao topo? O que quer dizer? Sabe o que dizem quando vem uma ascensão rápida? Os boatos voam. Acha que eu não mereço o topo? Se tiver a informação certa na hora certa, os obstáculos convenientemente desaparecem do seu caminho. Você deve ter um anjo da guarda e tanto cuidando de você. Não me ligue em fofocas. E não acredite em anjos. Talvez, apenas talvez, eu seja um bom executivo. Acha que as coisas poderiam ser melhores? Claro. As coisas sempre podem melhorar. Então, o que está pensando em fazer para mudar a situação? Ei, somos amigos. Farei o necessário. A OCP praticamente me criou. Depois que meus pais morreram, se não fosse pelo orfanato dela, estaria morando nas ruas de Detroit. Talvez até pior. Tenho a obrigação de proteger essa companhia. Até dela mesma? Mesmo que tenha que violar políticas oficiais da empresa? Se essa política for ruim? É hipótese. Hipótese. Eu acho que não teria escolha, teria? Eu acho que não. Bom, parece que você vai viver. Mas é melhor pensar duas vezes antes de ficar cara a cara com aquele brincalhão. Eu não sei onde alguém consegue aquele poder de fogo nesta cidade. Reprodução de gravação. Bone Machine. Aproximação de imagem. Aproximando. Limite máximo de aproximação. Aproximando. Carregando. Verificando. Mudando para modo macro. Girando imagem. Extrapulando dados. Área restrita. Localizar comandante John Cable. John Cable localizado. Aproximando. Parado. Atira nele, Murphy. Solte-o. Você está preso. Atira, Murphy. Falo sério. Vou matar. Solte-o imediatamente. Você está preso. Murphy, mata-o. Eu vou matar, juro. Não, não, não. Está preparado para fazer? Estão preparados para fazer? Estão preparados para fazer? Polícia de Detroit. Policial do ano. Quem é seu adversário? Ninguém. É um velho jogo que eu sempre repito. Cavalo branco come bispo preto. Preto sacrifica rainha. Cheque mate. Em dois movimentos. Posso ajudá-lo? Policial. Tenho uma coisa para mostrar. Estrapolar dados. Security concept. São dados confiáveis? É alguém daqui de dentro. O policial. Tomando a lei nas próprias mãos. E isso acontece. Como um policial de rua conseguiria isso? Alguém conseguiu. Se tem certeza que é um policial, por que se arriscar comigo? Porque você... tem boa repuração. O que é 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 o que é? Policial. Melhor manter isso entre nós, por enquanto. Sabe, meu portão começa em meia hora. Você acha que pode fazer o movimento antes disso? Você está atrapalhando minha concentração. Ah, então é isso. Eu pensei que você estivesse tirando uma sonaca. Este é um jogo de estratégia. Observação e paciência. E no momento a minha está ficando meio curta. O que foi? O que você está fazendo? Você está perguntando, não é? Olha o resultado. Peguei esse. É esse o seu jogo? O que foi? O que foi? O que foi? O chequemate do inferno, parceiro. Eu nem mostrei isso. Essa é a ideia. Manobra Cable. O que? Eu criei essa jogada. Então você atrapalhou. É como no poker, Murphy. Tudo se resume ao que tem que fazer para ganhar. O que foi? Polícia de Detroit. Busca de dados, detalhes adicionais Registro de serviço atestado de óbito Registros post-mortem confidencial Alex Murphy Dados restritos ao nível GOAT Acesso de terminais negado Favor consultar o supervisor da Security Concept Notícia principal, Texas O famoso marco e memorial do Texas, o Alamo Foi destruído pelo grupo militante radical Os Filhos de Santa Ana Numa tentativa de revidar a derrota do general Sam Houston Do exército mexicano 200 anos atrás Numa declaração, o grupo referiu-se ao espaço de tempo de quase dois séculos Dizendo Antes tarde que nunca Malcom Explosion, suposto membro da famigerada gangue da bomba Entrou com um processo multimilionário contra a OCP Pelos ferimentos sofridos nas mãos das autoridades de Delta City Os direitos do meu cliente foram violados pelo departamento de polícia Que adoraria transformar nossa linda cidade no seu próprio e pessoal campo de matança particular Bom, se eles querem briga Nós daremos uma para eles Afastem-se Vocês são um bando de idiotas Eu te disse pra calar a boca Estamos com falhas técnicas Por favor, aguardem Há tnémeses aqui Policiais sem armas Já era hora de eu falar Finalmente eu posso me sentir seguro Ao fazer uma mudança de pista ilegal Numa rua vazia Às quatro horas da manhã Sem me preocupar E morrer baleado por um cabeça oca De Delta City Todo excitado pela cafeína e açúcar Tirem as armas deles agora Tirem Deem essas armas Para alguns cidadãos Porque eles são pessoas Que sabem fazer um real estrago Bom dia Ashley St. John Smith Aqui no que parece ser o resultado de um outro ataque Do vigilante criminoso Conhecido apenas como Bone Machine Harlan Dunnets Que dizem ser o ponto de encontro de traficantes de drogas Quase foi demolido num ataque ao amanhecer Que deixou três mortos e dezenas de feridos Ironicamente o local era antes frequentado por policiais Do ex-departamento de polícia de Detroit Nos anos que antecederam a mudança de atividade Para a segurança de Delta City Olha lá o robocó Esquece dele É notícia velha Ai, vamos ter que fazer tudo de novo Ei, policial Ele entrou em ação essa manhã Eliminou os bandidos E depois foi trabalhar no resto do local E realmente fez um grande estrago aqui também Talvez tenha sido pessoal O assassino da motocity faz nova vítima Não tinha o que você queria Então eu trouxe essa manhã Trata-se de um caso de família Eu não sei o que é pior A forma como ele mata Ou o que ele faz depois É, o cara é um psicopata E aí, Bixler Eu acabo com a raça Debson Entrar na minha linha de fogo Essa é o pago pra ver É preciso localizar o filho desaparecido Morphe, entra logo aí Temos cobertura da central na capital Mas que bicho te mordeu, hein? É toda essa nojenta fossa É Bom, talvez essa tal de OCP faça algum bem Talvez consiga mais dinheiro para o departamento E mais polícia nas ruas Você confiaria mesmo sua vida ao OCP, Morphe? Eu não sei Sabe, eu ouvi um noticiário ano de passada E me parece que eles têm boas ideias A Sarah está trabalhando com eles É um novo programa de recrutamento É mesmo? Ela disse que deverá ser uma executiva deles Puxa, isso é fantástico Você acha? Escuta aqui, John O que você tem, hein? Eu... Eu recebi um recado da Sarah essa manhã O que é? Ela quer continuar com aquilo Puxa, cara Eu sinto muito Ela disse que não podia mais viver como esposa de um policial Que tinha seu próprio futuro para se preocupar Olha, eu nem sei o que dizer Não precisa dizer nada Meu casamento já era, Morphe Não tenho mais nada a dizer Atenção, todas as unidades do setor 7 Responda um câmbio Sim, 221, prossiga Câmbio 221, distúrbio relatado nas proximidades das ruas Mor e Butchby Possivelmente um cão raivoso Câmbio 221, copiado Nós estamos indo para lá Câmbio Viu só? Eles agora nos transformaram em pegadores e cachorro É, sem coragem, não há glória, não é? Ah, cara Parece que é ali na frente É, aqui mesmo E foi ele quem chamou Chamou a polícia, senhor? Sim, o cachorro está lá Olha, eu não teria chamado Mas é que o cachorro fica o tempo todo latindo Por isso que eu os chamei Mora aí do lado? Não, não Não É, pelo visto, não tem ninguém em casa. Certo, muito obrigado, senhor. De nada. Parece que o pau está lá atrás. Vamos verificar. Certo, vamos. Lembra do que aconteceu na última vez em que fizemos isso? Não, mas aposto que vai contar. Ah, é claro que vou te contar, porque eu tive que comprar calças novas. Calças novas? É, calças novas. Com 80 dólares você compra calças novas, e boas calças. E vale o preço? Ah, vale. Certo. É, me parece... Me parece que ele está com conforto. Deixa essa história. Vamos lá. Ah, escuta aqui, eu fui o primeiro da outra vez. Não, não, fui eu. Eu odeio isso. Eu odeio. Aê, garoto. É, é. Esse é dos grandes, hein? Precisa disso? Quem sabe? Calma. Calma. Põe, garoto. Põe, garoto. O que você está comendo aí? Fala pra mim. O que você está comendo, hein? Mas é o que é. Mas o que... O que é isso? Nossa, é um manto, né? John? John? É melhor entrar. Precisamos de um mandato. Então vai buscar um. E você vai ficar sozinho? Marvy, se tiver outro cão lá dentro. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. É a polícia. É a polícia. Não tenha medo, senhor. Quieto. É a polícia. Calma. Está tudo bem. Uma vez. Você fica com a moça. Johnny. Calma. Tenha calma, senhora. Está tudo bem. Não tenha medo. Não tenha medo. Tchau. Viva ou morto, você vem comigo. Eu estou vivo, meu caro. Onde você está? Eu vou matar. Eu juro. Eu vou matar. Olha, eu volto aqui. Você vai ficar bem. Não se preocupe. Murphy. Murphy, atira nele. Eu vou matar. Eu falo sério. Solte-o imediatamente. Você está preso. Murphy, atira nele. Eu vou matar. O que está preparado para fazer? Põe sua arma no chão. Murphy. O que você está preparado para fazer? Põe sua arma no chão. Faz isso! Murphy, mata ele? Sabe. Sabe. Tenha calma. Fique calmo. Eu vou colocar a arma no chão. E... Bem devagar. Não faz isso, Murphy. Tenha calma. Por favor, tenha calma. Aqui está. Você é um porquinho. Eu sou seu parceiro. e esperto. Sinto muito, John. Eu também. Esperto e morto. Você está bem? Estou. Onde está a moça? Está lá embaixo. Ótimo. Meu Deus. Você tinha razão sobre o mandato. Confidencial. James. Preciso me encontrar com você esta noite às 8 horas no galpão de carregamento 16. Você pode ir. Sarah Cable. Vejo-te às 8 horas. James. É por aqui. Onde vamos? Qual é o problema? Não gosta de mistério? Eu tinha sua idade quando vim para a OCP. Éramos um grupo de pesquisadores ansiosos. Nós fazíamos as coisas acontecerem. Depois começamos a acreditar no nosso próprio engano. Ficamos preguiçosos e complacentes. E agora... Com licença. Estamos perdendo o terreno. Quanto mais as coisas mudavam, mais a OCP continuava a mesma. Por favor. Por favor. O que é isso? As tumbas. É aqui que a OCP enterra todos os seus fracassos. Mas destas cinzas renascerá seu maior triunfo. Isso significa o futuro. O futuro da OCP, o futuro de Delta City. Trata-se do controle de luta da OCP frente a sua decadente burocracia. E de introduzir sangue novo antes que ela morra. Nosso sangue. E está falando de algum tipo de golpe? Não. Precisamos de gente com visão, gente de força. Gente que fará o que for necessário para garantir a segurança da OCP. Gente como você. Gente como você. Bem-vindo à Fundação. Proibido de fumar. Procurando. Objeto encontrado. Protótipo de armadura. Digite a senha. Para acessar arquivos. Código inválido. Acesso negado. Dados restritos a nível GOLD. Acesso de terminais negados. Por favor consultar o supervisor da Security Concept. Comandante Kay. Lembra-se de mim? Já pararam de te chamar o Jimmy? Já. Já. Faz muito tempo. O que você acha daqui? Você é a primeira pessoa da OCP que eu vi desde que eu cheguei aqui. Então não é tão mal. Acabei de ser indicado para a Security Concept. Então isso faz. E você, meu chefe? Prefiro pensar em mim como uma conexão. Sim. Em que posso ajudar? Oficialmente eu só vim me apresentar. Mas... soube que o senhor tem fama de ser difícil. Eu já ouvi isso também. Bom, então está ciente de que não posso permitir... que inquietações pessoais interfiram com os negócios? Eu não esperaria menos... do... filho do Alex Murphy. Esse é um mundo pequeno, não é, comandante? Com certeza. Com certeza. O pai dele era... meu amigo. é muito tempo. Há muito tempo. Tem uma coisa para você. com certeza. Você cuida, tá? Tudo bem. E você não disse nada? O que podia dizer? Oi, Jane. Sou eu, seu pai. é melhor assim. Para quê? Desligue-se. Certo. Te vejo amanhã, Marvel. O que você está fazendo aqui? Você não tranca a porta? Você devia marcar um horário. O que você está fazendo aqui? Isto é oficial. E não é assim? Vê uma olhadinha nisso aqui. É um protótipo com o qual a Concepts estava brincando há seis anos. Estávamos desenvolvendo muitos equipamentos de pacificação urbana na época. A maioria não funcionou. Esse funcionou? Não estou familiarizada com esse projeto. Por que você mesmo não verifica? Porque parece... que o chefe da segurança de Delta City não possui a senha de acesso total. O acesso Gold é reservado para executivos. Não podemos ficar distribuindo acesso total a funcionários civis, comandante Cable. A senhora me contratou. Senhora Cable. Se não foi para fazer meu trabalho, foi por quê? Talvez eu possa providenciar acesso aos arquivos. Faça isso. Fico feliz em estar ao seu serviço, comandante. Bela sala. Mas ficaria melhor com um toque feminino. Você não me contou que o comandante Cable foi seu marido? Eu não gosto de viver no passado. Por isso me mandou falar com ele. Qual foi sua impressão sobre ele? Bom, ele era parceiro do meu pai. É um bom policial. Bom demais, na verdade. Quer dizer? Ele começou uma investigação que pode ser prejudicial para a fundação. Para nós. E gostaria que eu fizesse o quê? Pensando nele como um concorrente, como lidaria com isso? Eu... eu... eu o tiraria daqui. E o que você faria para realizar isso? O necessário. Então vou deixar isso nas suas capazes mãos. Você o conhecia? Quem? Meu pai. Conheceu meu pai? Não. Eu também não. Tem alguma coisa acontecendo, Ed. Eu sinto o cheiro. Todo mundo espreitando, fazendo joguinhos. Maldita Sarah Cable. Ela está planejando alguma coisa. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não sei. Talvez porque nosso futuro dependa disso. Ela é astuta. Ela sabe que quando Sandy estiver no comando, eu serei o manda-chuva. Ela pode até tentar sabotar todo o meu projeto. Ou talvez só esteja sendo paranoico de novo. Me mostre um cara que não seja paranoico e eu te mostrarei doze punhais nas costas dele. Conhecimento é poder e eu tenho que controlar aquela mulher o dia todo. E falta quanto para nós podemos agir? Estamos dentro da programação. Contanto que não tenha mais interrupções. E falando nisso, eu tive que usar peças do protótipo Neuromatch. Quer dizer o quê? Que foi a única forma de resolver a arquitetura não linearizada. É isso que eu gosto de você, Ed. Sempre pensando. A tecnologia é nossa amiga, Demian. Exatamente. A tecnologia é nossa amiga. Resolva essa arquitetura. Aqui, Demian. A tecnologia é nossa amiga. Das. É isso que estamos disponíveis. Vamos lá. Vem cá. 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 Murph? Checando Olá, doutora Frost Quem era ele? Quem? Aquele técnico Eu estava Sonhando Talvez eu estivesse procurando o banheiro Como está se sentindo hoje? Todos os sistemas funcionando Ótimo Servir a fundação pública Proteger os inocentes Defender a lei E acabar com John Cable Para onde você vai? Acabar com John Cable Recebendo o chamado Aqui é o Cable Está me ouvindo? Estou te ouvindo Eu vou para o bunker Da Concepts Na ala oeste Preciso que me encontre lá Tem uma coisa lá Que vai gostar Eu entendi Estou a caminho Entendi Bem-vindo ao bunker 115 da Security Concert Por favor Prossiga para o terminal de acesso de armas E faça a sua seleção Será exigida a senha de segurança válida Se você não tiver senha de segurança apropriada Estará violando a lei número 2667 da OCP Tenha um ótimo dia Destrancar cela 19 Sim, não Sim Digite a senha Digite a senha Conteúdo retirado Para John Cable Sara Bem-vindo ao bunker 115 da Security Concert Por favor Prossiga para o terminal de acesso de armas E faça a sua seleção Será exigida a senha de segurança válida Temos um problema Você está preso O que está fazendo? Morto ou vivo Você irá comigo Temos um problema Temos um problema Temos um problema Morphe, é você que está aí dentro, não é? Você tem direito de ficar calado. Eu vim aqui para buscar respostas, Morphe. Para as perguntas que você me fez. Você me procurou, lembra? Você tem direito a um advogado. Acabar com John Cable. Alguém está brincando comigo? Alguém está brincando com a gente? Alguém está nos usando? Qualquer coisa que disser será usada contra você. O cavalo branco come-se sem preto. Você não esqueceu o que eu te ensinei. Seja o que for que fizeram com você, eu sei que você ainda está aí dentro. Qualquer coisa que disser será... Você é o policial Alex Morphe! Você fez um juramento de defender a lei. Qualquer coisa que disser. Você não é uma máquina. Usado, Gordon. É um policial. Qual é você? Porra! 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 A distinção pela bravura vai para o policial John Terence Cable. A distinção pela bravura vai para o policial John Terence Cable. A distinção pela bravura vai para o policial John Terence Cable. Senhoras e senhores, este é um dos dias mais importantes da minha vida. Notícia acabando de chegar. Numa chocante virada de eventos, o terrorista Bon Machine foi positivamente identificado como sendo o comandante da segurança de Delta City, John Terence Cable. Cable no momento está à solta e é considerado extremamente perigoso, mas a segurança de Delta City relata que o Robocop está no encalço dele e prometeram que o defensor de Delta City terá as coisas resolvidas a tempo do café da manhã. Vá pegá-lo, Robo. Quando os bons policiais viram maus, a caçada de John Cable. Não percam sexta-feira no Justice Night. Bom, aposto que no mínimo o filme será ótimo. Estou preocupado com alguns dos membros sênior da diretoria. Eles fedem. Você está na minha cadeira. Espera. Antes de mais nada, eu preciso te cumprimentar. Eu pensei que a chefe da Securte Concept fosse fria, calculista, implacável e manipuladora. Eu estava certo. Você não devia estar no porão brincando com a sua caixa de mágica, Damien? A tecnologia é nossa amiga, Sarah. Você está fazendo um jogo. E um dos bons. Não é coincidência que você tenha instituído essa política de fatalidade zero quando fez isso. Claro. Ótimo para relações públicas. Mas também enfraquece a segurança da cidade justo quando Bonnie Machine aparece do nada, não é? A OCP está sendo desmoralizada. E pelo seu próprio pessoal. Damien... O que acontece agora? Bom, deixe-me supor mais algumas coisinhas. Toda diretoria executiva é forçada a se demitir depois do fiasco. Fechando o campo bem aberto para outro recém-nascido subir na plataforma. Chefeada por... Digamos... Você. Como estou me saindo? Bom. Quase perfeito. Eu não percebi isso. Só que quando surgiu a história do seu ex-marido ser o Bonnie Machine... Eu soube que você estava envolvida. A velha ainda não sabe. É menopausa ou alguma coisa assim. Mas você pode apostar que não vai demorar nem um pouco para saber. Ah. Quer dizer, antes de você correr até ela com a história. Eu acho que tanto você quanto eu sabemos onde está o futuro desta empresa. Além disso... Ela não gosta de mim. Bom. Também não gosto de você. Pegue uma senha. A fila já está grande. Eu quero participar. Pode me dizer como. Seja o que for que está aprontando... Eu quero uma parte. Quero participar. Porque... Eu detestaria que a velha visse isso. Você e seu ex-marido fazendo uma reuniãozinha aqui ontem. Ela é devagar. Mas não tanto, querida. Você está na minha mesa. Saia. Pense com calma. Como é? Eu acho que há? Eu acho que isso aqui. Eu acho que può estar efeito agora? Eu acho que é outra. Porque o espírito Jaime não! Eu acho que bloomera porque eu gostaria muito pois! Olá. Oi, Albert. A sua porta estava destrancada. Isso é um descuido. Você quer me falar sobre descuido? O que é que está acontecendo lá fora? Também não me venha com essa de que eu não me lembro de nada. Eu assisti a Medianet e o que eu descobri? O super policial John Cable aprontando por aí usando o meu nome. Não acredite em tudo que a Medianet diz. A Medianet vai ser o melhor policial de Delta City. Você precisa aprender a ser mais flexível que isso, Albert. O Robocop está atrás do John neste momento. Isso vai te ajudar a localizá-lo. Se encontrar o Robocop, encontrará John Cable. Cumpra a sua parte do acordo. Completa a reintegração. Albert Bixler, e não Bon Machini, será o chefe da polícia de Delta City. Há grandes oportunidades a caminho e você está nelas. Tudo o que preciso de você é... um trabalho a mais. Bem-vindo a Detroit, a cidade americana dos motores. A distinção pela bravura vai para o policial John Terence Cable. Sua transferência foi aprovada. Então, para onde vai? Petro West. É agitado. O CP está mandando todos os policiais novos para agora. Você vai encarar? Vamos ver. Murphy. Murphy. Não. O cara teria fugido. O que queria que eu fizesse? O que foi o seu policial? Eu sou um policial. Não tenho tanta certeza disso. Por que não contou para eles? Por que eu te devo uma? E por que eu ainda sou policial? Por que eu ainda sou policial? Você cuida, parceiro. Você cuida, parceiro. Polícia de Detroit, servir e proteger Pode voltar como quiser Se grave, eu não sei, não sei se você quer Tá bom, uma delegação Um momento, por favor O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Você está perguntando, né? Você não viu o resultado? É isso o jogo? Vai, eu te dou cobertura. Acabar com o John Cable. É uma boa ideia. Manobra Cable. O que eu queria que eu fizesse? Que fosse um policial. Eu sou um policial. Morphe! Está me ouvindo? Sim. Sim. Estou ouvindo. Eu sabia que voltaria. Foi onde tudo começou. Eu sabia que se lembraria. Sabia que um dia tem uma opção. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. O sistema danificado. O que eles nos deram? Por anos de serviço. Arriscando nossas vidas nas ruas. Nós... nós éramos os melhores. E agora o que somos? Dinossauros. Um estorvo. Uma piada. Eu... não quero matar você. Mas você não tem escolha. E acho que eu também não. Você terá que atirar em mim. Não. Você está se destruindo. Sua única saída é atirar. Eu... não... posso. Eu não quero ser morto por uma máquina. Então assegure que seja o homem que está matando. Você me deve isso. É a sua única opção, Murphy. O que você está preparado para fazer? Tchau. Defender a Leite. Surpresa! Ah! 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 Aca, vai continuar. Não, 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 não. Você já era babaca. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que era para fazer. O John era... E aí, não, 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 não. E aí, não, não, não. E aí, não, 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 não.